Música Largou pessoal, e as meninas estão vindo com tudo 25 minutos, mais duas voltas Música 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 E vindo para cruzar a linha de chegada A grande campeã Letícia Cândido Corinthians Aldax aí, cruzando a linha de chegada Parabéns Letícia Música Foi dada a largada para o Short Track da Copa Internacional de Mountain Bike Aqui em Ouro Preto Música Música Música